A confusão aconteceu aqui na rua 15 de novembro, esquina com Pedro Celestino. Aquele rapaz ali que teria problemas mentais, acabou tentando quebrar este carro que está estacionado aqui neste local. Jogou algumas pedras, telhas também no veículo. Além deste carro, um outro carro também, um carro branco que está do outro lado ali na esquina, também foi atingido por algumas pedradas pauladas. Ele também usou aquela barra de ferro ali. Ele tentou agredir uma grávida, como é que foi essa situação? Um pedaço de ferro, esse pedaço de ferro aqui. Por quê? É, doido, doido, o cara estava doido, fumado, doido. Acertou a mulher, eu defendi ainda para não acertar, machucou a mulher, está de sete meses a mulher, a mulher ficou até pálida, sem jeito, de repente assim. Ele aparentemente ali tem problema psiquiátrico, né? A primeira orientação que fica é acionar o 190 e deixar que a polícia militar cuide, né? Porque às vezes um cidadão pode acabar se machucando ou lidar com esse tipo de gente.